Aprender sempre, primeiro ano, ensino fundamental, matemática, sequência didática 1, aula 6, mão direita, mão esquerda. Aula 6, mão direita, mão esquerda. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos indicar a localização de objetos no espaço. Número 1, Juliana disse que vai colocar o dado em uma das mãos de João Pedro e que ele deve dizer em qual das mãos está, na direita ou na esquerda. Observe as ilustrações e responda se o dado se encontra na mão direita ou na mão esquerda de João Pedro. Então, aqui na letra A, nós temos o dado na mão de João Pedro. Está na mão direita ou na mão esquerda? Vocês vão analisar. Letra B, nós temos aqui o dado na mão de João Pedro. Está do lado direito ou do lado esquerdo? Letra C, nós temos o dado nesta mão. Está do lado direito ou do lado esquerdo? Letra D, letra D, o dado está na mão. Está do lado direito ou do lado esquerdo? Vocês irão observar e responder, tá certo? Então, olha só, vamos para uma dica, tá certo? Mara está fazendo ginástica. Marque nos dois quadros um X na e a mão direita de Mara. Então, aqui, Mara está de costas. E nesta outra imagem, Mara está de frente para nós. Qual é a mão direita e qual é a mão esquerda de Mara? Então, olha só, a mão esquerda de Mara e a mão direita de Mara. Quando ela está de costas. E de frente? Qual é a mão direita e qual é a mão esquerda? Esta é a mão esquerda de Mara e esta é a mão direita de Mara. Então, observe, quando ela estava de costas, qual era a mão direita e qual era a mão esquerda? E quando ela ficou de frente? Mão direita e mão esquerda. Então, lembrando, de azul é a direita e amarelo esquerda. Então, vocês observem. Isso irá ajudar vocês a responder as atividades. Vamos lá? Então, na letra A, nós vimos que o dado está na mão de João Pedro. Está na mão direita ou na mão esquerda? Na mão esquerda. Então, nós vimos que está na mão esquerda. Letra B, está na mão direita ou na mão esquerda? Está na mão direita. Letra D, nós vimos o dado. Está na mão direita ou na mão esquerda? Agora, ele está de frente para nós. Está na mão direita. Letra D, ele está de frente para nós? Está na mão direita. Está na mão esquerda. Então, na letra A e na letra B, João Pedro está de costas para nós. Ele está de costas. Então, nós vimos a mão direita, a mão esquerda. Na letra C e na letra D, ele está de frente para nós. Está certo? Então, observem, analisem e vejam se vocês responderam corretamente. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.